A gente sabe o quanto o Coari é disputado. Eu só não imaginei que, mesmo fazendo uma administração correta, transparente e aprovada por mais de 76% do nosso povo, que seria alvo de acusações tão graves e claramente sem sentido. Um exemplo é a afirmação de que teriam sido desviados 100 milhões de reais. Só para reunir esse valor, Coari precisaria deixar de pagar durante um ano inteiro a sua folha de pagamento. Olhar a nossa execução financeira já seria o suficiente para entender que isso não é possível. Esse tipo de irresponsabilidade em divulgar notícias falsas sobre Coari é o terreno fértil para que aproveitadores tentem colar qualquer tipo de acusações infundadas no nosso município. Se é para falar mal de Coari, todo espaço é dado. Mas quando é para defender Coari, são liberados no máximo duas linhas ou alguns segundos. Agora que foi restituída minha liberdade, vou me interar das suspeitas apresentadas pelo Ministério Público para que possa respondê-las uma a uma. Pretendo também convocar uma coletiva de imprensa para levar o conhecimento da sociedade à nossa defesa, para que não restem dúvidas do quanto foi injusto e desnecessário me manter detido. Presto solidariedade a todas as pessoas que sofreram qualquer espécie de constrangimento por estarem próximas de mim e de Coari. Tenho muito a dizer, mas este é o momento de defender nossa administração, defender o direito do povo coariense de escolher o seu prefeito e, principalmente, lutar pela verdade. Nutro o mais profundo respeito tanto pelo nosso Poder Judiciário quanto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas e vamos continuar trabalhando muito e, agora, mais do que nunca, juntos pelo presente e pelo futuro do povo coariense. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é?